E aí galera, quem já tá aqui já galera, aí ó, trás de piaba aqui já galera, aqui ó, aquela vez ele entrou dentro da canoa galera, agora já tá vindo, é o rumo de piaba aí ó, eu só pego a piaba pra criação a cor aqui no rio, é o mascote do canal aqui galera, lá ó, esse moço, esse bicho é meio grande ó, é o mascote do canal aqui galera, na sua cozinha, esse aqui é grande, se eu comer eu morro, vou encasgar, vou ter cortado com a faca só pra dar pro bichinho, corta com a faca, pega a faca pra cortar, se ele vai matar só corre, ele já tá no chão aqui, aqui em rolias, aqui em rolias, Mas não há tempo para o reino Eu já estive voando de cidade a cidade De Londres até Taiwan Eu já estive todo o mundo Tentando proteger sua alma Nós somos heróis hoje Nós vamos voar por cima do céu Nós somos heróis hoje Nós somos heróis hoje Nós vamos voar por cima do céu Nós somos heróis hoje Nós somos heróis hoje I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heróis tonight We will fly above the sky We are heróis tonight We are heróis tonight We will fly above the sky We are heróis tonight We are heróis tonight We are heróis tonight O que é isso? O que é isso?